Diga aí, o que é que tem pra saber? Diga aí, tem novidade no ar? Diga aí, a notícia corre, a mudança acontece a cada dia. Chega pra todos, nos quatro cantos da Bahia. Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, meu governador. Olá, eu sou Edmundo Filho e essa semana começamos mais uma vez com o governador Rui Costa. Uma semana que começa com muito trabalho, obras, serviços no interior do estado e também na capital. Tudo bem, governador? É um prazer enorme estar mais uma vez conversando com os baianos e nós teremos essa semana a inauguração de mais vagas de UTI, dessa vez no Martagão Gesteira, para atender as crianças. E nos próximos dias nós temos mais UTIs a inaugurar, no Hospital Roberto Santos e também no Hospital da Criança em Feira de Santana. Vamos passo a passo melhorando a disponibilidade de vagas de UTI da Bahia para chegar em breve, eu diria, atender plenamente a população resolvendo o problema da regulação. Aliás, uma semana, governador, que começa com uma boa notícia para a geração de emprego e renda com a vinda da presidente Dilma e mais uma unidade chegando no nosso polo industrial de Camaçari. A BASF fez na Bahia um investimento, se atualizado por valores de hoje, equivalente a 2 bilhões de reais. E nós teremos a presença da nossa presidenta Dilma Rousseff, sexta-feira pela manhã, em Camaçari, inaugurando essa fábrica. Uma fábrica importantíssima, porque ela vai ter a capacidade de atrair novos investimentos para o estado. É um investimento na área de acrílicos, com isso, por exemplo, nós podemos atrair fabricantes de fralda descartável, e porque naquela unidade vai produzir um produto chamado superabsorvente, ou seja, um produto que tem capacidade de absorver água, e com isso, novas empresas vão se instalar na Bahia, gerando mais empregos para os baiães. A vida dessa nova unidade também é resultado do trabalho do governador em especial, como o senhor tem feito no interior do estado e na capital, visitando, levando oportunidade, com uma agenda sempre voltada para geração de oportunidade para o nosso povo, governador? Trabalho nosso, mas aqui eu tenho que dar o crédito e reconhecer o trabalho do governador Jacques Wagner, que teve junto, a BASF, junto aos investidores alemães, no diálogo também com a empresa petroquímica, porque isso foi fruto de, eu diria, o investimento do governador Jacques Wagner no polo petroquímico, ressarcindo os investidores e, por isso, possibilitando a maior atração de investimentos. E nós queremos continuar, eu já estive na BASF, a semana passada, fazendo uma visita preliminar, onde nós tivemos uma reunião longa com toda a direção da BASF, preparando novos investimentos, não só da BASF, como dos fornecedores e dos consumidores dos produtos da BASF. Já estamos nos aproximando do São João, governador, mas sua agenda de trabalho não para. Mais serviço, mais obra, mais oportunidade também para o interior do Estado, numa semana de mais trabalho? Ah, sim. Eu estive na cidade de Catu, entregando 436 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. É sempre uma alegria grande, uma emoção grande. Na quinta-feira estarei em Amargosa, entregando também unidades habitacionais. No sábado, em Andaraí, fazendo diversas inaugurações. Enfim, fazendo as entregas de serviços e de obras antes do São João. E, falar no São João, nós temos convênios e contratos com os municípios, buscando ajudar a festa junina através da Bahia Tussa. E, por isso, nós abrimos o cadastro. Os municípios já se habilitaram. E nós vamos dar a nossa contribuição para essa que é a maior festa popular do nosso Estado. Governador, eu gostaria, mais uma vez, obrigado pela participação em nosso programa. E até o nosso próximo encontro, que arrasta pé de alegria, mas também de muito trabalho. Um abraço. Olha, eu quero desejar boas festas, um reencontro com a família. Eu sei que muitas pessoas, além de curtir o São João, aproveitam a festa para reencontrar os parentes, visitar os amigos no interior do Estado. Desejo boa viagem a todos, um bom São João e com muita segurança, na estrada e na brincadeira junina. Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, meu governador.